Olá, estudantes! How are you doing? Como vocês estão? Tudo bem? How was the holiday? Como foi feriado, segunda-feira? I hope you are great. I hope you are good. Let's start one more English class. Let's go! Today we are going to talk about bingo. It's a game. So, open your book on page 87. Abra seu livro na página 87. Pessoal, então nós vamos ouvir um áudio, tá? As crianças estão aqui num bingo, né? Que é um jogo onde eles ganham cartelas, chamamos de cards. E aí é escolhido uma bolinha com um determinado number, número, né? Então, observem aí na imagem. Vamos ouvir o diálogo e vocês vão acompanhando nos balõezinhos, ok? Let's start one more English class. I love bingo. And you, Rachel? I like it, too. I won a doll once. The bingo will start. Hey, guys. Pay attention to your cards. I have it. Então, card é cartela. Letter, letra. Wants, uma vez. Pay attention. Presta atenção. Start, começar. Start, to start. Doing é o verbo ganhar, vencer, ok? E aí, na página 88, tem algumas questões pra gente responder. Number one. What are the kids doing? O que que as crianças estão fazendo? Two. Who loves to play bingo? Quem ama jogar bingo? Rachel or David or Kate? Então, vamos ver aqui. A Rachel é a menininha do meio, tá? Rachel é essa. Essa é Kate. E esse é o David. Qual deles ama, loves to play bingo? Só fazer um xizinho na opção correta, pessoal. Number three. What did Rachel win? A Rachel contou no diálogo que uma vez ela ganhou um presente. Ela ganhou no bingo, ela ganhou. E ela ganhou, acabou ganhando um brinquedo aí, né? Que brinquedo foi esse? Que presente foi esse que ela ganhou no bingo? Number four. What are the letters and numbers called it? Quando começou aí o diálogo, foi falado uma letra e um número. Qual eram? Qual eram eles? Só fazer um xizinho também, tá, pessoal? E aí, a página 89 nós já fizemos, que é about numbers, né? Vamos agora, então, para a página 90. How long are they cut and glue the directs in the correct place? Então, nós temos aqui. My neck has 16 centimeters. No do meio, my neck has 13 centimeters. The last one, my neck has 10 centimeters. Então, aqui, com o pescoço de 16, 16 centimeters. Aqui, 13, 13. E aqui, 10, 10. Para fazer essa atividade, pessoal, nós vamos ter que ir lá na página 141. Aqui, tá bom? Então, vamos ver os centímetros. O centímetro, pessoal, é cada número desse maiorzinho, tá? O risquinho maior marca um centímetro. Um, dois, três. Aqui vai até 16. E esse risquinho menor marca meio, meio centímetro, tá? Então, onde tem um? Um centímetro, dois centímetros, um centímetro, dois centímetros, três centímetros, e assim por diante. Então, vocês vão ter que colar as girafas no local adequado aqui, na página 90, ok? Na página 91, nós vamos completar a escrita, tá? Está faltando aí, então, a parte escrita. Nós já... O número 20 está faltando. Vocês vão completar em inglês. Tá? Então, vai ser 20. 21 já tem aqui, 21. 22 está faltando. Então, vocês vão ter que completar. E assim por diante, até completar todos. Tem que tentar fazer aqui uma letra menorzinha que vocês conseguirem, para caber aqui dentro, tá bom? E eu vou mandar para vocês de novo o link de números. Eu já mandei nas aulas passadas, né? E se vocês puderem assistir de novo, assistam. Porque aí é mais divertido, né? A gente vai ouvindo a musiquinha e vai falando, pronunciando os números. A página 92 nós já fizemos, que foi essa cruzadinha, né? Agora, vamos lá para a página 93. Listen and answer. Tem mais uma historinha aqui, de número, tá? Como se fosse continuação daquele mesmo diálogo que a gente acabou de ouvir. Aí, a Kate, a Rachel e o David estão ainda lá no bingo, tá? Vamos ouvir para responder as questões? Let's go! I'm feeling lucky today. I only need the number I-20. Well, I'm not feeling lucky. I marked only one number. I'm not lucky, too. I marked three numbers only. Letter I, number 20. Bingo! We have a winner! Come here, little girl! Congratulations, Kate! Letter A. Who is feeling lucky at the bingo circle? Quem está se sentindo com sorte no bingo? Só circular, tá? Será Rachel, or David, or Kate? How many numbers did they mark match? Quantos números cada um marcou? Vocês vão ligar, tá? O nome da criança, a quantidade de números que eles marcaram. Letra C. What is the number Kate needs? Qual é o número que a Kate precisa? Só fazer um xizinho aí. A resposta é correta. Hoje é só, pessoal. Have a great week. Have a nice weekend. Bye, bye!